Espero que eu aconteça A primeira prova que ela faz naturalmente Ela me deu um grande trabalho Não, você pode ganhar Eu não quis me dar 100 reais Não, não Não, não Não, não Não, não Deixa, não deixa Não, não tô vendo Ela não sabe Ela não sabe Deixa ela fazer Deixa ela fazer Deixa ela fazer Deixa ela fazer Se eu falar Tá pateado Odiane интересно Não, não Não, não No Dupe Tô Vem dar o ato!